Quais os efeitos colaterais do vibrador? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E eu recebi essa pergunta nos comentários de um outro vídeo. Se você também tem alguma dúvida sobre Tantra, relacionamento e sexualidade, deixe aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Então eu recebi essa pergunta no comentário e a pessoa me trouxe a seguinte questão, que me vê sempre falando sobre o vibrador como algo benéfico, mas que eu não falo sobre os efeitos colaterais, o que não é verdade. Mas enfim, eu sempre trago a forma certa de usar o vibrador e a forma errada. E se você usar da forma errada, tem muitos efeitos colaterais e eu sempre cito isso. E cito aí a forma correta e adequada e os benefícios. Mas a pessoa também me trouxe o seguinte, que a mulher pode viciar no vibrador e daí ela vai para a experiência sexual com o vibrador e como que fica o homem, como que ele vai se sentir. Então eu preciso alertar sobre os efeitos colaterais. Na verdade, eu estou sendo um pouquinho irônica, porque eu achei muito engraçado esse comentário, porque a preocupação maior dele é o caso da mulher e para a experiência sexual com o vibrador. E daí o prazer da mulher não seria por causa do homem, mas seria por causa do vibrador. E daí ele se sente importante com isso. Seria mais ou menos essa a questão. E quando a gente para para pensar nos dados, a maioria das mulheres não acessam o prazer, não acessam o orgasmo. E o sexo, ele é um sexo que beneficia aos homens. Por quê? Porque a mulher, para ela ser penetrada, ela precisa de pelo menos 20 minutos de preliminares. Quantas mulheres recebem 20 minutos de preliminares antes da penetração? Se o tempo médio de uma relação sexual é no máximo 15 minutos. Então, antes dela estar pronta para a penetração, ela já foi penetrada e já acabou. Então, não existe esse respeito com o tempo da mulher. Só que sim, eu não acho que talvez a palavra não seria nem respeito, porque muitos homens não fazem isso por falta de respeito, mas por falta de conhecimento, tá? Porque não conhecem como que funciona o corpo da mulher, só sabem o tempo do homem, não sabem o tempo da mulher. E a mulher também não sabe o tempo do corpo dela, tá? O que acontece com a mulher, que daí a mulher que não acessa prazer, que acessa dor, desconforto, ela acha que o problema é com ela, que ela demora pra gozar, que ela tem problema. E daí essa mulher que sempre sentiu dor, desconforto, que nunca teve um orgasmo, nem pra uma massagem tântrica, e na primeira massagem tântrica a maioria delas tem prazer, tem orgasmo, e daí elas falam, pô, eu pensei que o problema era eu, mas eu não sou o problema. Na verdade, o grande problema é a falta de conhecimento, tá? Então, nesse sentido, o vibrador, ele vem aí pra beneficiar, porque quantas mulheres passaram por experiências sexuais, sentindo dor, desconforto, passaram e ainda passam, né? Eu tenho muitos relatos de mulheres que fazem sexo só pra agradar o parceiro, que sentem dor, desconforto, que não tem prazer, que não tem orgasmo, ainda hoje, com tanto conhecimento aí espalhado. Ainda existe muita falta de conhecimento, muita falta de informação. Então, chega o vibrador aí pra contribuir, porque você coloca ali o vibrador no clitóris e ela vai acessar um prazer, um orgasmo, vai conseguir chegar no nível de prazer que não chega com os outros caminhos, mas utilizar o vibrador sem informação também pode prejudicar e ter efeitos colaterais. Eu vou falar aqui sobre os efeitos colaterais, que eu já falei sobre esse assunto nos outros vídeos, mas esses efeitos colaterais, eles são a partir do mau uso do vibrador. O que seria o mau uso do vibrador? Primeiro ponto, utilizar o vibrador na glândia. Esse aqui é um clitóris, tá? Geralmente, a gente só sabe que o clitóris é a glândia e a gente ignora todo o corpinho. O que acontece é que a glândia é uma região muito sensível, muito mais sensível que a glândia do pênis. Enquanto a glândia do pênis tem 4 mil terminações nervosas, a do clitóris tem 8 mil, o dobro. Então, se o pênis já é sensível, imagina o clitóris, né? E o pênis, a glândia, é maior. O clitóris é pequenininho, então imagina toda essa concentração de terminações nervosas nesse tão pequenininho aqui que é a glândia. Então, é muito sensível. Colocar um vibrador direto na glândia é dar um tiro no pé, porque na hora você vai sentir um prazer muito intenso, mas como é muito forte para a glândia, a glândia vai dessensibilizar. Então, o primeiro efeito colateral é a dessensibilização da glândia se utilizar o vibrador na glândia do clitóris, tá bom? No tantra, nós não utilizamos o vibrador na glândia, nós utilizamos no corpinho aqui, nesse corpinho aqui, nas laterais do clitóris, tá? Porque esse corpinho aqui não possui o mesmo nível de terminações nervosas que é a glândia. Com isso, a gente consegue trazer uma sensibilização aqui para esse corpinho e esse prazer, ele não vem de forma imediata, mas de gradativa. Então, você vai intensificando o prazer, sensibilizando, ao invés de ter um prazer imediato, que não é tão intenso, porque não gerou muita energia, e que tem um efeito contrário ao longo prazo, tá bom? Então, não utilize o vibrador na glândia. Outro erro que pode acontecer é ir direto com o vibrador. Isso se chama genitalizar o prazer. E é algo que o pessoal faz muito no sexo tradicional, né? Você vai fazer sexo, como é que é o sexo? Dá um beijinho ali na boca, daí já vai ali para o sexo oral, para a masturbação, penetração. Então, é tudo muito focado na região genital, tá? No tantra, a gente não faz isso. Existe todo um processo aí, antes de chegar no genital. Estímulos sensoriais no corpo. Então, se você vai utilizar o vibrador, não coloque ele direto no clitóris. Por quê? Porque o clitóris vai acostumar a sentir só na intensidade alta. Então, o segundo efeito colateral do vibrador é a pessoa ficar dependente do vibrador e só conseguir sentir prazer numa intensidade alta. Isso só acontece também se usar o vibrador de forma errada. Então, como que é o certo? Ao invés de você colocar o vibrador diretão lá, para sentir logo prazer no genital, explore todo o corpo, não somente a região genital. E quando for pra região genital, não vai focar só no clitóris. Vai estimular toda a região da vulva, dos grandes lábios, dos pequenos lábios, né? E daí, quando for estimular o clitóris, primeiro vai estimular de forma manual. Então, nas técnicas de massagem tântrica, nós fazemos estímulos nessa parte aqui do corpinho. Além de massagear toda a região, né? Todo o corpo do clitóris, através da vulva, dos grandes lábios, dos pequenos lábios, a gente foca principalmente nesse corpinho aqui. Então, vai fazer um estímulo prolongado, pelo menos aí uns 20 minutos de estímulos antes de pensar em colocar o vibrador, tá? Se você quiser ampliar seu repertório e atender as técnicas de massagem tântrica pra ver como é que você pode estimular por 20 minutos toda essa região, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo. Eu vou deixar o link pro meu curso online de Tantra aqui abaixo, na descrição do vídeo. Lá eu ensino a massagem, tanto na mulher quanto no homem, ensino o sexo tântrico, ok? Então, você vai pelo menos estimular por 20 minutos antes de colocar algo mais intenso. Então, você vai num gradativo, subindo a intensidade. E daí, o vibrador, ele vem aí como a cereja do bolo, só pra dar um toque especial, que é o ápice do prazer no final. E não como algo pra... como uma preliminar. Não, ele vem no final pra concluir a experiência. E não aí carregando o corpo todo já numa intensidade muito forte, tá bom? Então, esses são os efeitos colaterais do vibrador que acontecem se você não utilizar de forma correta. Utilizando da forma correta, eu não tenho efeitos colaterais pra relatar. Através da minha experiência, tanto no meu corpo, que eu utilizo o vibrador, tanto no alto toque, ou seja, masturbação, quanto quando eu recebo massagem tântrica, quanto também não tenho experiência nas minhas interagentes. Eu já atuo, já vai completar 10 anos que eu trabalho como terapeuta tântrica, e eu nunca tive uma reclamação de algum efeito colateral que a pessoa tenha sentido após a utilização do vibrador. Na verdade, é sempre o contrário. O vibrador, ele veio aí pra contribuir. Só que tem que usar com conhecimento, né? Tem que ter informação sobre isso. Porque se você... é que tem uma faca, né? A faca pode ser utilizada ali pra cortar os legumes, fazer uma retenção, mas ela pode ser utilizada pra ferir. Então, o vibrador é a mesma coisa. Ele é positivo, mas pode ser utilizada aí de uma forma que pode prejudicar. E daí, quando a gente pensa, né? Concluindo também, né? A questão da pessoa, da mulher que... Primeiro que não vai ter efeito colateral se souber usar. Segundo, que se você é um homem que tá ok pra você... A mulher trazer um vibrador na experiência sexual, que significa que você é um homem que está comprometido aí com o prazer da mulher e não com o seu ego, né? Quem tem que promover o prazer tem que ser eu. Não, você consegue promover o prazer e o vibrador vem pra complementar e deixar melhor ainda a experiência. Então, você tá comprometido com o prazer dela e não com o seu ego. Então, acho que vale a pena parar pra refletir homens que têm algum tipo de bloqueio com o vibrador e ver que o vibrador veio aí pra contribuir, pra potencializar a experiência. E eu tenho certeza que a mulher que gosta da utilização do vibrador na experiência sexual, ela vai se sentir muito mais à vontade e vai ver que é muito mais um homem que tá preocupado com o prazer dela, que tá ok pra ela, que faz sentido pra ela, que o homem que quer bloquear, reprimir ela de acessar o prazer através dos caminhos que ela conheceu, que ela atendeu, né? O prazer da mulher, ele é tão escasso, né? A gente sabe que a maioria das mulheres, segundo as pesquisas, nem conseguem ter orgasmo. Então, as mulheres que já estão encontrando esse caminho, a gente tem que apoiar e não bloquear mais, né? Preocupar com o próprio prazer e esquecer o prazer dela. Então, fica aí a dica. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho pra ser notificado sempre que subir um vídeo novo, gratidão e até mais!